Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ofereça esse texto para todos aqueles que estiverem me ouvindo agora. Inscreva-se, deixe seu like, compartilhe, comente e assista todos os vídeos do canal. Ofereça esse texto para todos aqueles que não estão mais entre nós, aqueles que morreram e cumpriram as vontades de Deus aqui na Terra. Ofereça para aqueles que sofreram algum tipo de acidente e perderam as suas vidas. Que Deus acolha todos no céu e conforte o coração de todas as famílias que sentem a falta de seus amigos, pais, mães e pessoas queridas, que hoje não estão mais entre os vivos. Que Deus conforte o coração de todas estas famílias. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. E na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Amém Coração glorioso de Jesus e Maria Cede a salvação para todas as almas Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. Coração glorioso de Jesus e Maria, cede a salvação para todas as almas. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. Coração glorioso de Jesus e Maria, cede a salvação para todas as almas. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. Coração glorioso de Jesus e Maria, cede a salvação para todas as almas. Coração glorioso de Jesus e Maria, cede a salvação para todas as almas. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. Coração glorioso de Jesus e Maria, cede a salvação para todas as almas. Coração glorioso de Jesus e Maria, cede a salvação para todas as almas. Coração glorioso de Jesus e Maria, cede a salvação para todas as almas. Coração glorioso de Jesus e Maria, cede a salvação para todas as almas. Coração glorioso de Jesus e Maria, cede a salvação para todas as almas. Amém.